Alô você amiguinho, eu sou o Patife, esteja muito bem vindo a mais um vídeo, estamos aqui para mais um episódio da nossa série de Road 96, vídeo 5 e episódio 4, se você quiser assistir todos os outros link no topo da descrição, tem a playlist, se você caiu de paraquedas aqui e não tá ligado o que é, Road 96 é o jogo onde somos um grupo de jovens revoltados com um governo fascista e queremos sair desse país, e a gente tá fazendo de todas as maneiras possíveis, seja pegando carona, andando, e a gente tá a muitos quilômetros da fronteira, e durante esse tempo a gente vai conhecendo a história de várias pessoas que vivem ali, a gente tá começando a fazer conexões entre as pessoas, o que tá sendo ainda mais legal, mano, o jogo tá de veras interessante, muito legal, eu tô muito viciado, eu tô me divertindo muito, espero que você também, se você estivesse divertindo já logo no começo desse vídeo, você já sabe do que se trata, então deixa o seu like, porque me ajuda muito, também pode deixar um comentário aí, e sabe o que me ajuda muito? Também compartilhar, manda pra alguém que você gosta e que queira viver essa aventura pelas estradas, de, esqueci o nome do lugar, Patrinha, Patrinha, sei lá, não lembro, mas enfim, manda pras pessoas que você gosta, que é legal, né? Então let's go, vamos lá, episódio 4, vamos começar com Sônia, é, mano, vamos ver. Ó, isso aí a gente viu, né? Aqui tonight is Officer Green, who fortunately survived this brutal attack. Officer Green, can you tell us what happened? Well, me and Officer Thompson were refueling on our way to a more secure facility, when we were suddenly attacked by at least 10 brigades. Terrible. Bom, a gente viu 3 pessoas, né? They're just violent criminals. Is there anything we can do to help? Yeah, if anyone knows anything about the people who did this, or have seen these fugitives, call the Sônia hotline, or your local authorities at once. Thank you, Officer Green. Security at the border has been elevated after a team was caught trying to cross hidden in the back of a commercial truck. Nossa, alguém foi pego. A team, as well as the truck driver, have been arrested. Now, let's take a moment to look at the latest candidate polls. Vamos ver as pesquisas, se mudou alguma coisa. Looks like Tyrak is still the preferred candidate. Tyrak, working against voter registration fraud... Será que eu tenho alguma coisa pra fazer com relação a isso? Eu não faço ideia, mano. Eu não faço ideia se tem alguma coisa que eu posso fazer com relação a essa pesquisa. Mas por ser um loop, por sempre repetir, eu imagino que tem alguma coisa, tá ligado? Tipo, tem que ter alguma coisa. Eu não sei. Talvez eu esteja deixando passar, mas talvez, tipo, se eu conversar com as pessoas de voto. Eu não sei, mano. Puta vida. Bom, a gente tem, então, dois dias depois, cinco dias depois, 14, 16, 18 anos, 17, 4 e 5 dólares, 3 de energia, 6 de energia e 3 de energia. Cara, 14 anos com 17 dólares e 3 de energia. É meio louco jogar com pouca energia, mas eu vou tentar ver o que acontece. Apesar de que é mil... Não, esse é o mais distante possível da fronteira, né? Então, tipo, mano, quanto mais distante, mais provável que a gente gaste dinheiro. Agora, mais energia, muito perto da fronteira e bem menos dinheiro. Me parece ser uma boa também. Vamos lá. 1268 quilômetros para a fronteira. Estamos começando mais uma aventura. Até agora, estamos invictos, hein? Todos os adolescentes foram salvos. Você não sabe o que mais vai acontecer. É sempre um mistério. Eu pensei que na última ia dar merda. Petria. Você tá de chamar Petria. Sempre esqueço, mas tudo bem. Let's get serious. Agora o bagulho vai ficar sério. Ou não, né? Vambora. Aqui a gente já tem claramente um lugar pra gente conhecer. Eu tenho um pouco de dinheiro e muita stamina. Eu não vou mexer nos posters da Flores. Eu vou mexer só nos do Tyrek. É, mas é isso mesmo. Toda vez que eu faço alguma coisa, aparece símbolozinho de voto ali. Quando eu converso de voto com as pessoas e tudo mais, eu consigo alterar um pouco a recompensa dele. Ligue para 96112 se você tiver informações sobre o transmissor de rádio da Brigada. Eu não posso olhar o lixo porque eu não tenho um negocinho de sorte. Eu posso... Não, eu não tenho cartão pra abrir o caixa eletrônico. A gente tem alguns carros por aqui. Antes de eu entrar, deixa eu dar uma boa verificada em tudo, né? Cara, esse carro aqui é de uma pessoa da Brigada, né? E essa... Eu escuto uma música lá dentro. Eu preciso usar o banheiro. Tá. Ele deixou eu entrar, mas calma. Antes eu vou vir aqui e pichar o Tyrek de novo. Tudo isso aqui, como aparece ali o impacto de eleição, talvez eu de fato esteja afetando o resultado das eleições. Eu espero que sim. Olha aí, ó. Eu aceito. Eu vou tentar. A bórmula já ganhou um dinheirinho. Let's do this! Oh yeah! 1x0 pra mim. Ah, eu sou bom nisso aqui, velho. Peguei a manha. Peguei a manha. É, isso aí, mano. 15 dolinhos pro bolso. Para de me perguntar isso. Uau, que lugar maneiro. Tô atrapalhando algo? Tô atrapalhando algo? Ah, eu tenho só 14 anos, mas tudo bem. Adulto? Com certeza. Já estive antes. Peraí, quem é você? O prazer é meu. Ih, caralho, a cachaça. Ih, caralho, cachaçamos muito. Beleza. Mano, mas é interessante. A gente descobre aí um pouco mais de ligações e... Ai, eu perdi a estâmina. Que bosta. Ué, ainda bem que eu tinha energia. Eu não compensei. Um de estâmina pelo... Fala aí, Robert. Martírio é bom. Oh, tem um snackzinho aqui. Será que eu consigo comer ele? Eita, garoto. Chave da porta. Deu pra perceber. Não é, o transmissor é o que eles mais... Esperança pela Petra. Ih, caralho. Isso é maneiro. Não vou dizer nada. Talvez eu não devesse estar aqui. Eu sabia que ele estava por trás disso. Caralho, mas ele quer isso. Explodir os policiais também. Se for a Fanny. Ih, caralho. Como? Ué, eu voto agora. Violência não é a resposta. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não é a resposta. Não é a resposta. Não, mano. Calma lá. Vamos embora. Ai, tomei. Nossa, dei mole, hein. Beleza. Eu não consigo me defender se eu faço isso, mas... Mas agora eu me ferrei, ó. Porque eu tenho que tirar ela logo no começo, tá ligado? Nossa, velho, eu tô quase perdendo todo o meu dinheiro nesse joguinho. Boa, é isso. Virei. 20 dolinho. 40 dolinho. Nice. Sim, mas por diversão. Não, por diversão eu não quero não. Quero só valendo dinheiro. Só vale. Só vale. Nada, não quero nada, não. Eu tenho alguma chave de alguma coisa, tá ligado? Eu não sei exatamente o que, mas eu tenho alguma chave de alguma coisa. Ai. O assassino. Olha aí, rapaz. Uma ficha. Uma fita. Eu peguei uma chave do quarto ou do carro? Eu não lembro. Deixa eu ver. Eu peguei uma chave do quarto. E o quartinho aqui do fundo deve dar pra abrir de alguma maneira. Vamos fuçar. Não, é isso mesmo. Será que eu teria conseguido arrombar também, né? Mas tudo bem. Aqui tá a chave do carro. Beleza. Tá. Pelo menos eu tenho uma saída agora. Posso tirar uma... Tirar uma... Tirar uma nenéquinha? Vamos tirar uma nenéca? Recuperar um pouquinho de energia. A gente tá com 40 dólares de energia, mano. É um bom caminho por enquanto que a gente tá conseguindo seguir, velho. Tô com quase o máximo de energia. Ah, anoiteceu. Caraca, eu vou te falar que tá aí uma coisa que eu não sabia, que mudava o negócio depois que a gente dormia. Eu pensei que tipo, eu só descansava. Será que muda as pessoas do bar também? Ah, os guardas foram embora, hein? Bom, não que mude alguma coisa também, né? Táxi a gente não vai pegar porque a gente sabe que é o do assassino. E dessa vez a gente tem uma chave do carro. Então dá pra gente mandar a fuga de carro, né, velho? Vamos ver o que vai acontecer agora. Pela minha conta de datas, eu não tenho, por exemplo, como trombar os dois bandidos. Porque eles ainda... O Mitch e o outro lá, que eles ainda estão com o... Com a moto funcionando. A Fanny, talvez? 11 de julho, 7 de julho. A Fanny eu posso encontrar. Resano por tempo. Nossa, aquele carro ali é brigado, né? Não, eu não queria comer, eu queria... Olha, mais uma fita. Dinheirinho. Bebida. É nóis, Sônia. Tomou um arzinho. Beleza. O carro foi uma bomba, né? A gente vai atravessar um pedação agora da viagem. A gente conseguiu se curar. A gente conseguiu... Se curar, né? No caso, comer, recuperar energia, dormir. A gente tá com dinheiro. Mano, até o momento a gente tá aí conseguindo manipular muito bem esse game. Combustível vai de base e... A gente tem meio tanque na teoria, né? Não sei se tá funcionando... Ai, caralho. Mentira, velho. Ué. Eu normalmente não dou carona. Onde eu posso te deixar? Não é de falar muito, né? Ah, sinto muito. Ih, rapaz. Eu não sei o que dizer. Por que eles estão fazendo isso? Não, claro que não. Dar um fim? Você tá em perigo? Por que que você tá fazendo isso comigo, velho? Eu tô te ajudando, meu parceiro. Hora de você sair agora. Eu pedi pra... Eu pedi pra... Sai agora, eu disse. Ah, mano. Ele sempre vem com essa arminha. É um puta babaca, né? Você é uma babaca, meu irmão. Eu já cansei de você, velho. Caralho, baita trouxa, mano. Ai, que hoje desse cara, velho. O que que você quer? Tá, beleza. Vai. Viu mais policiais pelas protestas? Ele é cismado que a brigada matou... Ele é cismado que a brigada matou a filha dele, né? Nada. Você já está começando a me aborre. Acho que é meu turno para perguntar as perguntas. Eu vou te dizer algo mais. Eu estava pensando em te matar. Então, melhor dê-me as respostas que eu estou ligado. Ah, lá vamos nós. Às vezes. Se você não quiser, a notícia não é nada mas mentes. A informação. Dê-me algo mais. E isso é importante. O que você acha da Sonia Sanchez? Se ela é uma pessoa legal, não suporta aquela mulher. Quem é a Sonia Sanchez? Não suporta aquela mulher. Não, não. É sério. Sinto muito. Ela partiu o seu coração. Não, vou perguntar o que ela fez. O que você quer? Por que você está me contando isso? Porque as pessoas precisam saber. Eles precisam saber a verdade. Por causa da Sonia. Minha filha da sua filha está morta. Por causa da Sonia? Sinto muito pela sua perda. O que você vai fazer? O que a Sonia fez exatamente? Eu não vou parar o carro. Eu não vou parar o carro. Eu não vou parar o carro. O carro é meu, velho. Ele quer roubar o carro de mim, velho. Eu não vou parar o carro não, velho. Pau no seu cu. Ah, jogo. Você não vai me obrigar a parar o carro, né, jogo? Você não vai fazer nada, velho. Porque você é um merdão. Certeza que ele não vai me matar? Eu tenho certeza. Mas não me perguntar de novo. Ok, eu vou com você. Vai. Esse maluco é um merda, meu irmão. Ele é um merda. Ai, que preguiça desse cara. Tudo ele puxa o armilho. Ah, pega aqui, velho. Ô, maluco chato, mano. Nossa, mas ele me deu um carona boa, Zona. Tá bom. Olha, eu estou cruzando caminhos. Será? Ali é o Alex, né? Ali na frente. Olha o Alex. Ai, que baita babaca, né, mano? Nossa, o maluco é muito insuportável, velho. Que ódio. Mentes suspeitadas. Ô, mano, que raiva. Ô, eu estou puto, mano. Nossa, eu estou muito puto, chato. Vocês não estão ligados. Vamos lá. Ai, ai. Paramos num hotelzinho. Tem um carro da polícia aqui. Tem uns quartos. Ali é. Olha, esse aqui é... E, mano, é engraçado, né? Esse aqui é o sonho muito cismado, que é carro da brigada. Eu acho que não tem nada a ver, mas é porque eu vi aquela vez... As duas vezes que eu trombei os caras da brigada, eles estavam com... Gente, isso é um... Isso é um motolove. Peraí, normalmente... Esses lugares têm uma porta dos fundos. Como eu consigo arrombar os bagulhos? Ah, não tem esse. Não tem. Eu gosto da musiquinha da igreja. Ela é quem? Quem voltou? Fanny! Olha o que está acontecendo. O que está acontecendo? Acho que sim. E o que isso tem a ver comigo? E se eles forem? Eu não ajudo policiais. Olha, tem um pouco de dinheiro para você, se você me ajudar. Eu sei que você poderia usar. Agora, vamos lá. Tudo o que você precisa está na piscina. Pegue-lo. Mano. Cara, eu não vou acaguentar o Sr. U. Entendi. O que você acha desse protesto? Ok, vamos lá. Ai, ai. Vamos ver qual que é a boa. Recomendo 5 mil se você tiver qualquer informação sobre o transmissor de rádio da Brigada. 96-112. Eu conheço todo mundo aqui, mas eu não conheço você. Você esteve aqui domingo passado? Viu o hóspede do 4-0-0-0-3. O que aconteceu em 86? Sem cabelo, bigode e barba. Sem cabelo. Bigode, barba. Bigode, sem cabelo. Ah, tá. Entendi. Eu vou marcar quem ele anulou, mas eu vou marcar errado. Espero que você encontre seu pai, filho. Então, cada pessoa que eu vou conversar, eu vou conseguir boicotar o bagulho, né? O tiozão tem barba, então imediatamente eu vou... E ele tem cabelo também. Então, mano, é isso, tá ligado? Estou aqui. Você está aqui no domingo passado? Viu o hóspede do quarto do lado? Sim. Sim, era um cara. Eu não falei com ele. Parece que ele não era o tipo de chit-chat. Oh, tinha um cara de rosto, real macho. Sabia o que eu quero dizer? A gente sabe de quem eles estão falando, né? Isso ajuda? Rosto redondo. Mano, eu vou anular de qualquer maneira. Ai, ó. Já anulei ele de qualquer maneira. O foda é que talvez eu... Talvez eu ferre algum inocente, tá ligado? Hum, eu posso abrir essa fechadura. Ô, louco. O número de telefone de um tal de Robert. 35362. Nossa, eu preciso... Mano, é o Robert. Eu preciso de... 35362, mano. Será que tem algum telefone? 35362. Eu preciso de um telefone. Tem um telefone aqui. 35362. 35362. Quem é isso? Robert. Sim. Eu sei da bomba. Escute, eu quero dinheiro. Eu sei da bomba. Como você conseguiu esse número? Eu encontrei. Que merda, mano Tô tentando salvar os... Ai, que ódio O que você sabe sobre flores? Teve aqui no domingo passado? Viu, Wast do 003? Não Salada não leva a nada, irmão Adolescente, adulto, velho Mano, os adolescentes já estão em risco mesmo Foda-se, eu vou jogar pra algum adolescente Estava aqui no domingo? Viu, sim Viu, Wast do 003 Um homem grande tinha um cabelo curto, mãos grandes, mãos fortes Cabelo curto Cabelo longo Beleza, mano Eu consegui anular todo mundo do papel Ou seja Na teoria Eu não prejudico ninguém, né? Eu não sei onde ela tá Gente, tem um barulho estranho aqui Tem alguém sequestrado aqui dentro, porra Pior que eu não sei onde é que a policial tá E eu meio que preciso entregar pra ela Eu acho que ela não dá de baixo, né? Eu não me concentrei pra ver, tipo assim Aqui foi o quarto que eu arrumbei Aqui é o banheiro Aqui eu acabei de tocar no maluco Você sabe? Sim Eu escolhi mentir pra Fanny Eu não vou entregar, você é louco, mano Tipo, o Robert eu acho que eu entregaria Mas o Sr. Wu não Não entregaria jamais Jamais, jamais, jamais Foda-se esse otário aqui Algum apoiador do Tyrek tava aqui, ó Pegar a chave do carro Beleza Eu fiz o que você pediu O autor ainda está por aí Você acha que vai encontrar o autor? O Alex Sabia, sabia, né? Vocês viram que eu consegui linkar Não Sai daqui, velho Oh, muito bem Sim, eu estou descobrindo muito sobre meus pais pais Eles eram, uh, realmente inteligentes Pessoas Smart Kind Eu acho muito como eles Oh, bem, eu estou feliz de ouvir Você é inteligente e inteligente Doce 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 Um caminhão parou e foi embora? Não sei, não vi nada Não, acho que não Ai, Fanny, eu não queria mentir pra você Mas eu não tenho como ferrar o rádio dedo Não tenho como prejudicar a galera assim, mano Vai rolar Vambora, vai Mais um carro pra nós Moleque, eu sou o GTA no bagulho Eu vou roubando um carro atrás do outro Eu não queria mentir pra Fanny, mano Mas, mano, e aí? Eu vou cagoetar os... Não dá, mano Não tem como Não tem como Nove quilômetros agora Ah, não, 39 ainda Moedinha Sempre tem um snack também, né? Deixa eu ver Ah, uma fita nova Nice Não tem nada Vou colocar Eita Nossa Quase atropelei a Sônia Sônia Sanches Use o seu celular Será uma honra Tá tudo bem com ela? Mano, eu só quero levar ela pra longe do assassino, velho Eu literalmente falei que sou assassina Ela falou mal do meu carro O carro que tá levando ela Deixem-se Obrigado, cara É um honra Se conhecer também Ah, você sabia que tem um... Um... Um burguinho aqui? Eu vou colocar o próximo a você Prova de não comer meus olhos, ok? Não é meu. Na verdade não. Vou ficar em silêncio. É fake news, muito mesmo, é fake news. De quem? Não mesmo. Mas só o valor da flores, sim, eu odeio essa gente, mas só o valor da flores. É quase tão ruim. Eu deveria sair desse carro que é muito instantâneo, mas eu não, por causa do estado de minha limão. Eu posso ser legal, sabe? Muitas pessoas não sabem disso. Que otária, né, mano? Ó não. Vai lá. Vamos lá, tocar alguma coisa. Não. Não. Tá. 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 Dançando e dirigindo. Olha assim as mãos. De quem? Não. 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 Ah, Sonia é uma doidaça Ai, meu Deus do céu Ah, ela caiu, velho Meu Deus Ok, ok, eu estou cansada Mano, você literalmente caiu de um carro, tipo, sei lá, 100km por hora Eu roubei Ai, caralho Eita, nós Continua Por que não? Hum, estou mesmo, hein Me ajude com o dinheiro pra gasolina? Ah, ficarei bem, não se preocupe, foi bom te conhecer também Ai, ó, deu certo Mano, eu estou indo com 110 dólares É a segunda run que eu faço com mais dinheiro, assim Obrigado Tchau, Sonita Ah, mano, a Sonia é mó babaca, né Mano, eu larguei ela sozinha 9km Cachoeira Já aprendeu, né Mano, eu estou chegando com 110 dólares, velho Da última vez que eu depositei, alguém pegou Mas pelo menos eu fico com a consciência limpa Acho que parece que eu estou ajudando alguém, tá ligado? Ih, caralho, o que é isso? O Robert está com a Zoe Ah, é, tá Eles resgataram lá no carro de polícia, né Tá bem Eita porra O que é isso? Ela dormiu na cachoeira Ai Será que ela conseguiu fugir, a Zoe? Eu não, eu, eu estou Ela chegou aqui bem perto, mano Tipo, bem, bem perto Eu vou, inclusive, eu nem vou deixar tanto dinheiro dessa vez, não Mas é que era só Mesmo caminho Eita, 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 eita Tá, beleza Beleza, isso aqui eu não estava esperando, não Na verdade, eu estou Eu sei onde é a caverna É só a linha reta Eu sei onde é a caverna Ou, pelo menos, eu acho que eu estou Meu nome é Zoe Eu não sei sobre você Mas eu tive uma jornada muito intensa para chegar aqui Uma boa experiência? É difícil Quer desabafar? Puta, muita gente ajudou ela para chegar aqui Eu não faço ideia Eu não faço ideia Se isso é padrão para todo mundo Eu preciso muito jogar esse jogo E, tipo, mudar minhas decisões Para saber, tipo Se a gente vai chegar aqui Vai ser a mesma coisa, tá ligado? Eu não sei, mano Eu não faço ideia Eu não sei, mano Eu não sei se a mesma vista. Aqui é o último momento de paz antes da grande loteria que é essa fuga né. É meio cafuna mesmo. Algumas boas, outras não. Tá ali ó. Bom, a gente sabe que esse é o nosso último momento de paz, aqui a gente já tá acostumado. Eu vou ter algumas saídas pra gente fazer agora. Eu posso hackear o túnel. Ela que é aí pelo túnel. Revolta, vote, só confia em si mesmo. Revolta. Deu um profissão. Vambora. Deixar dinheiro pra outros. 110, mano. Com cinquentinha eu acho que eu me viro. Não, eu vou deixar quarentinha que eu consigo juntar dois e pagar o caminhoneiro qualquer coisa. Tem um caderno aqui. Nossa, o lugar de dormir não tem mais. O que tá escrito nele? Espero que tenham conseguido. Eu também. Este país tem que arruinado tantas vidas. Vamos lá, vamos voltar e começar um fogo. Está frio aqui. Pegue alguns esticos e precisaremos de uma luz. Pegar gravetos, pegar fósforo. Talvez a gente consiga descansar uma noite pelo menos. Mano, a gente vai ter uma resposta muito importante, pelo jeito, nesse capítulo. Saber se a Zoe conseguiu fugir, né? Sabe como começar um fogo? Se pudermos começar um fogo, deveríamos estar calmos e tostado em nenhum tempo. Peraí que falta graveto ainda. Vou adicionar uma pedra. Oh, caraca. Peraí, falta mais ainda. Tem mais graveto aqui. Ó, tem aqui, eu tô vendo. Tem uns aqui no canto também. Deve ser quatro. Espero, porque agora oficialmente eu não tô vendo mais gravetos. Vamos lá. Vamos. Ainda está aqui? Sim, desculpa. Olha, posso te dizer algo? Você sabe como antes eu disse que eu queria ajudar as pessoas? Sim? Bem, essa é a forma que eu vou fazer. Nós fizemos aquele de explodir na montanha, valeu a pena. Pense o que eles fariam conosco se conseguissem o poder, o Presidente. Ela conseguiu do pai dela. Quem causou? Como você conseguiu isso? Pai dela é Ministro do Petróleo. Você deveria contar para as pessoas. Quer dizer, eu vou tentar. As brigadas vão me ajudar a chegar ao outro lado. Quando eu chegar na fronteira, eles me enviaram um sinal. E quando eu cruzar, se eu cruzar, eu compartilho isso com qualquer outlet de notícias que eu posso. Isso é muito importante. Eu também posso te ajudar. Ah, se você quiser, claro. Nós provavelmente deveríamos ter um descanso, então. Estar passando a segurança não vai ser fácil. Amanhã é o começo do fim do Tyrak. Eu espero. Durma bem. Caralho, velho. Caralho, velho. Então, isso é muito importante. Todo capítulo é importante, né? Mas isso é muito importante. Porque a gente vai fazer a Sony atravessar. A Sony, a Zoe atravessar com esse papel oficial. Entregando o bagulho. Mano, full energy! Ih, deixou um papelzinho pra mim. Qual foi? Tem uma carta. Querido, acabei de perceber que nunca soube o seu nome. Talvez seja lamentável, mas eu decidi ir. Eu só acho que é melhor atravessar a fronteira sozinha. É perigoso. Eu não quero que nada de ruim aconteça com você. Boa sorte tentando atravessar. Estarei pensando em você, meu amigo. E espero ver você do outro lado algum dia. P.S. Tem uma grande rocha perto da saída que parece um pouco instável. Espero que não mude quando eu sair. E crie problemas pra você. Tem uma grande rocha perto da saída que parece um pouco instável. Espero que não mude quando eu sair e crie problemas pra você. Beijo. Zoe. Vou deixar um pouquinho de graveta aí pra quem vier conseguir as lições. Ih, caralho! E agora? Oh, caralho! Eu consegui um Walkman. Beleza. Estamos indo com 70 dólares. Eu estou indo com um pouco mais de dinheiro porque eu quero ajudar o pessoal ali na fronteira. Tem alguns jovens ali nas mesas depois do... Depois da barraquinha de vendas ali. E eu queria tentar ajudar eles. E agora é mais uma tentativa de saída. A gente tem como pagar 50 dólares pro caminhoneiro. Pode ser uma ideia. A gente tem como passar pelo alto da montanha. Eu estou full energia, então dá. A gente tem como passar pelo túnel mais uma vez pra garantir que o túnel está seguro ou não. Ué, você ainda está aqui? Você fez certo ir embora. Obrigado por dizer isso, cara. Por que ainda não atravessou? Que sinal? Eu tenho um Walkman. Ah, tem uma barraca. Beleza. Olha ela correndo. Aqui tinha um dos jovens que eu ajudei, né? Não dá pra saber o que aconteceu com ele, por exemplo. Mas tudo bem. Olha isso, sim. Como você vai atravessar? Como você vai atravessar? Vamos, vamos para a minha tenta. Vamos. Caralho, a Zoe já tem o quê? O Sean sabe que estou com as brigadas. Ele é legal. Nossa, mas não tem mais ninguém. Ah, não. Eu trouxe dinheiro à toa. Ah, nem ferrando, velho. Ah, eu tronei, hein, mano. Aí eu vou embora com 70 dolinho à toa. Olha esses carros alinhados para cruzar. Eles vendem nossos recursos para o resto do mundo. Não, mas 99% das nossas pessoas nunca verão nenhum desse dinheiro. Tudo vai para Tyrak e seus cronias, incluindo meu pai. Ah, então, posso ter meu Walkman? Sim, claro. Um 9, um 9. Esse é o 191.9, a voz das brigadas. Esse é o seu filho, um cara. Precisa começar, uma mensagem pessoal para Zee. Isso é isso. A rooster vai cantar três vezes. Iropeço, a rooster vai cantar três vezes. Entendi, foi nada A gente? É claro que eu quero ir com você Mas você disse isso na caverna Se ela me enganar de novo, vou ficar meio bravo Esse é o papo Mano, Zoe 100% Finalizou a história das Zoe Caralho, que ideia ruim, mano Como que é? Mano, essa é a maior loucura que a gente fez nesse jogo até agora Não dá pra sair daqui, da hora Caraca, mano Vai dar, meu Deus do céu, velho Vai Zoe, vamos, vamos, vamos Caralho, caralho, caralho Só vai, só vai, Zoe, não para Vai, vamos, 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 vai, vai, vai E aí eles estão. Seguí studio Profezinho Vai, vai, vai não, não, não! não, eu não vou sair de frente, saubra, pra gente! Sim, você pode perder sua vida por meio do caminho. Mas para cada pessoa que cai, uma outra se levanta. O truco é continuar em frente. Eu não acredito que a gente morreu. Eu só vejo as unhas, mas eu morri, velho. Vamos acreditar que a gente morreu por uma causa maior. A gente só vai descobrir o que aconteceu no próximo episódio de Rogue 96. Esse jogo é incrível. Mano, se você gostou, deixa o seu like, comenta aí se você acha que eu tomei a decisão errada. Se inscreve no canal para muito mais conteúdo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Amanhã estamos de volta com mais. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau.